Música Bem, e o fim de semana está recheado de coisas para todas as idades. Começando com as crianças que terão uma programação especial de carnaval, o SESC vai realizar o projeto Folia no SESC. Será sábado, dia 18 de fevereiro, das 13h às 16h30. O projeto é para as idades entre 4 e 16 anos, contando com cama elástica, jogos, entre outras atividades recreativas e esportivas. Hoje, no Mr. Shop, vai ter show ao vivo com o Jojo cantando os clássicos do MPB a partir das 21h45. Amanhã, no Pimenta Doce, vai ter o especial das patroas, com os maiores sucessos de Mayari Maraíza, Marília Mendonça e Simone Simaria. A casa estará aberta a partir das 23h30 e os ingressos poderão ser adquiridos na hora. E no cinema, para quem gosta de filmes pesados e assustadores, estreou quinta-feira O Chamado 3. E a sessão é às 22h. E para quem ainda não foi assistir 50 tomos mais escuros, o filme ainda continua apenas dublado na sessão das 19h30. Então tá aí, um fim de semana agitado para quem gosta de música, diversão e, dependendo do filme, passar a noite em claro.